Agora vamos voltar para aquele quadro, para aquele diagrama anterior, para a gente poder terminar, tá certo? Então, veja, depois que o postumado sacrifício retirado e posto a aglominação isoladora, haverá 1.290 dias. Se você pegar 1.290 anos e acrescentar 1.390, você vai chegar a 1.798. Isso quer dizer que essa ação formal, ela teve a boa imidência durante o período de 1.580 até 1.798. Então, aqui começa, é o início do poder desolador. E 538, como vimos antes, é o início da supremacia temporal. São duas coisas diferentes. Daqui, ele foi alongando e foi crescendo para poder chegar até aqui. Então, depois do postumado sacrifício retirado e posto a aglominação isoladora, haverá 1.290 dias. Porém, bem-aventurado é o que espera e chega até 1.375 dias. E se você acrescentar a 518.375, você vai chegar em 1.843, 1.844, tá? O início de 1.844, que é exatamente quando começou a mensagem do advento. Quando Deus retira de entrar no seu povo, no mundo inteiro, um povo profado, embranquecido e clareado, disposto a guardar os mandamentos de Deus para a fé de Jesus. É chamado povo do advento, por quê? Porque é um povo que aguarda a volta de Jesus e se prepara para a volta de Jesus. Entendeu? Vou passar de uma próxima isóia, né? Eu acho que acabou, beleza aí. Não. Então, aqui está a conta, né? 2.08, 099, 527, uma abaixo. 8, 5, 13, ou 1, 4, 5, 3, 8, uma abaixo. Vocês estão entendidos, ok? Irmãos, pedi o nome para você. Não existe teologia mais exata do que a teologia de adventista para a interpretação da vida. Sabe por quê? Porque a linda que é obedecida pelos adventistas, é a linda que foi obedecida pelos apóstolos, pelos fiéis de toda a história. Passando por... Passando por... Domingo, Albino, Pé, Nóx, os grandes homens de Deus obedeceram a essa linda historicista. E ela foi abandonada. E se der tempo, nós vamos estudar sobre isso, porque quando ela foi abandonada, e por que que o mundo cristão e evangélico se desvindicou, mas aqui tudo já estava profetizado. Entendeu? Agora, nós temos conhecimento da verdade. Nós temos duas obrigações. A primeira é entender essa verdade. E a segunda é transmitida àqueles que a vida não conhece. São duas obrigações. E eu quero dizer para você que vem aqui hoje, que não é adventista amigo, que ainda não tomou uma decisão, ao lado dessa verdade maior, pensa bem sobre Jesus. Isso é uma coisa muito séria, é um assunto muito sério. E conforme nós estamos estudando, nós estamos vendo que existem bem poucas profissias que vai se cumprir antes que o Senhor Jesus Cristo volte à terra. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a permanecermos firmes ao seu lado, em que, dentro de breve, quando Ele voltar, que nós possamos vir com Ele e falar assim, e permaneçam firme nessa igreja, nessa igreja de Deus. Isso é o povo de Deus. A tacada, a despreciada, de todo o lado, é o povo de Deus. Isso é o povo da profissia. Nós temos que pregar e viver isso. Estudem da minha noite para amanhã. Sim. O povo de Deus é o povo de Deus.